Valuation e Pitch Pronto para obter recursos? Quanto vale a sua empresa? O que é Pitch? Apresente seu projeto para o investidor. Fique ligado! Você sabe quanto vale sua empresa? Para buscar investimentos, você deve saber isso. Geralmente, o empreendedor acha que sua ideia ou projeto vale uma quantia X. O investidor acha que vale Y. E quase nunca existe consenso. Quando você apresentar seu Pitch, vai precisar ter em mente o número que representa o valuation da sua startup. Opa! Duas palavras novas que vão aparecer muito agora. Valuation e Pitch Pitch significa uma apresentação rápida do projeto. Valuation é o valor da ideia ou negócio. Retomando, quando você fizer seu Pitch, vai precisar saber o valuation de sua startup. Entendeu agora? Você sabe como calcular o valuation? O método mais aceito para chegar ao valuation de uma startup é o fluxo de caixa descontado, o FCD. Com o FCD, é possível fazer a análise financeira da empresa com a projeção dos ganhos e também dos custos. Isto é, o dinheiro que já está no caixa e o que vai entrar e sair nos próximos dias. Os possíveis riscos que o negócio corre também são levados em conta na hora de chegar ao valuation. Com esses dados em mãos, a empresa consegue obter conhecimento de sua situação financeira atual e do seu valor. A aplicação do fluxo de caixa descontado também permite usar as finanças da empresa de maneira mais proveitosa, com projeções e planejamentos confiáveis. Como fazer o fluxo de caixa descontado? Esse método é composto de várias etapas que devem ser seguidas corretamente para que o resultado seja confiável. Existem muitos cálculos matemáticos para chegar ao FCD e você não precisa saber fazer essas contas tão complicadas. O que você precisa saber é que o FCD existe e, se necessário, busque a orientação de alguém mais experiente, um consultor, por exemplo. Para o consultor calcular o FCD de sua startup, você deve ter em mãos algumas informações importantes. Para você calcular o fluxo de caixa descontado, é importante você ter algumas informações na mão. A primeira delas é a entrada de caixa. Quanto que a empresa vende, quanto que ela fatura no mês ou no ano, por um período determinado. Outra informação importante é a saída de recurso. Quanto que a sua empresa consome de capital, pelo mesmo período, no mês, no ano. Outra informação importante, tem dívidas. Os endividamentos sobre a empresa também consomem capital. Essas informações são importantes para os investidores conseguirem analisar a saúde financeira da empresa, o potencial que ela tem no mercado e eles conseguirem fazer um cálculo de valor em cima de alguns indicadores. E aí as vendas, os custos, quanto que essa empresa consome de recurso é importante o investidor ter em mãos. Um outro ponto que os investidores analisam é sobre o negócio. E eles colocam em cima uma taxa de risco que eles comentam. Todo investimento possui um risco. O retorno não é 100% garantido. Essas taxas de risco são indicadores que eles constroem em cima de cenários de mercado. Por exemplo, consumo, crescimento, tendências. E isso tudo compõe uma taxa de risco. Quanto mais saudável o mercado, quanto mais consolidado esse mercado e essa startup inserida, melhor é para o investidor. O risco, portanto, é menor. Complicado, não é mesmo? Como eu disse, você não precisa saber fazer todos esses cálculos. Se quiser mais informações, saiba que o Sebrae realiza a palestra Valuation para Startups, de tempos em tempos. Ou então você pode pedir ajuda a um consultor. Além do fluxo de caixa descontado, existe outro método para conhecer o Valuation. Balance Scorecard, BSC, é uma expressão em inglês que significa Indicadores Balanceados de Desempenho. São gráficos que demonstram o desempenho da empresa, uma fotografia do negócio. O Balance Scorecard analisa as perspectivas de clientes da empresa, de processos internos e do balanço financeiro. O BSC foi desenvolvido por professores da Harvard Business School e hoje é muito utilizado na gestão de empresas, principalmente como complemento ao planejamento estratégico. A exemplo do fluxo de caixa descontado, você não precisa fazer esses gráficos. É importante entender que essas informações são essenciais para conhecer o Valuation da sua startup. E também entender como as informações devem aparecer na apresentação de seu projeto a um possível investidor. Para quem quiser se aprofundar mais no Balance Scorecard, o Sebrae oferece cursos, palestras e consultorias sobre o assunto. Então você já sabe a importância de um Valuation na hora do pitch. Se empreendedor e investidor não se entenderem nessa etapa inicial, o negócio pode parar aí. Além do Valuation, todas as informações da startup devem estar atualizadas na hora da apresentação ao investidor, o pitch. O pitch deve contemplar a atividade principal da empresa, chamar um táxi ou encontrar uma babá, por exemplo. O produto ou serviço oferecido e de que forma oferece soluções. O histórico da empresa, informações sobre o mercado com o número de consumidores atuais e potenciais. Quem são os principais concorrentes, seus pontos positivos e negativos. Modelo de receita, como vai faturar, as fontes, se vai vender produtos, alugar, oferecer download de aplicativo, etc. Faturamento atual, quanto vende, quanto serviço já prestou. Qual o modelo de crescimento? Precisa aumentar a produção? A equipe precisa crescer? Expertise de cada membro da equipe e os valores que poderiam ser um bom investimento, além da forma como seriam gastos. Você achou muita coisa? E se eu disser que o ideal é falar para o investidor tudo isso em 3 minutos? Nessa primeira apresentação, não é preciso se alongar em nenhum item. Aliás, nem deve. Se usar bem esse tempo, você possivelmente será notado pelo investidor. Ele poderá, inclusive, lhe dar uma segunda chance para detalhar o projeto e a sua startup. No entanto, em alguns casos, você terá uma oportunidade mais rápida ainda com um potencial investidor. Nenhuma chance pode ser desperdiçada na hora de chamar atenção para o seu negócio. Um minuto. É o tempo que você tem na abordagem chamada Elevator Pitch. Elevator quer dizer elevador em inglês e pitch, abordagem de vendas. É bom se preparar para oportunidades como essa. Mostre empolgação pelo seu negócio. O texto deve ser simples e objetivo. Não saia do roteiro para não ser interrompido e poder apresentar sua ideia. Aborde os pontos-chave do negócio. Uma espécie de plano de negócio resumido. Com seu produto ou serviço, mercado potencial, modelo de receita, equipe e vantagens competitivas. Crie frases chamativas, mas sem exageros. Não tenha vergonha de pedir. Você precisa de investidor? De parceiro no negócio? De referência? De tempo para uma apresentação detalhada? Peça. Simples assim. E treine muito. Escreva antes o que vai falar. Decore o texto. Apresente para os amigos. Quando tiver a oportunidade de falar para um possível investidor, estará com o texto afiado na ponta da língua. As apresentações relâmpagos se multiplicaram muito na era dos negócios digitais. Por isso, o pitch pode acontecer em elevadores, salas individuais ou até em grandes auditórios. O importante é que você seja capaz de mostrar sua proposta de forma clara e concisa. Quer ver um exemplo? Olá, eu sou Letícia da Creche Segura e o nosso propósito é favorecer uma escola mais segura e promotora de saúde. Para isso, a gente foi entender melhor o cenário. O que a gente identificou? Que existe uma alta incidência de acidentes com crianças e, tirando o trânsito, o segundo local de maior ocorrência de acidentes com crianças no Brasil é o ambiente escolar. Além disso, a gente fez um levantamento na literatura e identificou que conhecer primeiros socorros e prevenção de acidentes não faz parte da formação do professor. Então, para atender essa demanda, nós oferecemos formações em primeiros socorros, promoção da saúde e prevenção de acidentes, na modalidade presencial e à distância, com foco no ambiente escolar para os educadores. E quais seriam os nossos diferenciais? Depois da formação, a gente oferece um relatório com sugestões de melhorias para o gestor, baseado em indicadores nacionais e internais de saúde e segurança na escola, para subsidiar a tomada de decisão. Além disso, a gente inclui todas essas escolas no programa Escola Segura. Nesse programa, a gente passa a acompanhar a escola. Voltamos lá, entendemos o que foi possível implantar, o que não foi possível e como a gente pode contribuir. Dessa forma, favorecendo uma educação permanente sobre o assunto. Foi o Pitch de 1 Minuto, Pitch Elevator. Você tem um investidor? Sabe o valuation de sua startup? Sabe fazer um pitch? E um elevator pitch? É hora de treinar, treinar e treinar.